Tem que respeitar Quando ela dança Todo mundo baba Solta o cornetão que a novinha me chama Ela sobe, ela desce, ela para Ela empina e joga essa raba Ela sobe, ela desce, ela para Ela empina e joga essa raba Ela sobe, ela desce, ela para Ela empina e joga essa raba Ela sobe, ela desce, ela para Ela empina e joga essa raba Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela desce, todo mundo baba Solta o cornetão que a novinha mexe a ramba Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela desce, todo mundo baba Solta o cornetão que a novinha mexe a ramba Ela sobe, ela desce, ela para Ela empina e joga essa raba Ela sobe, ela desce, ela para Ela empina e joga essa raba Ela sobe, ela desce, ela para Ela empina e joga essa raba Ela sobe, ela desce, ela para Ela empina e joga essa raba Falou meu parceiro, do ICDs O modal de vitória da coquista Joga pra cima, legal